Eu vou dar uma festa, amor, na hora que você chegar Eu vou dar uma coisa sempre certa, amor A porta vai ficar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Ei, 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 ei Sei que nenhum, vou aqui pra mim siga encerrado Cabeça doida, coração na mão, soberano Trezeiro de pegando, furo, furo E sem saber que direita agora nem o que fazer Eu não entendo a balança Aí seu coração A CIDADE NO BRASIL